TANTO TEMPO PERDI POR ESPERAR TANTO TEMPO PERDI POR SENTI A FALDA DE VOCÊ EM QUALQUER CANTO SENTO ESTABA IMAGINANDO O SEU AMOR E SEU CARIMO QUE ME FAZ VIVER MAS EU NÃO VOU CHORAR, NÃO VOU ME LAMENTAR EU VOU VIVER A MINHA VIDA COM UM MOBAMOR EU SEI QUE UM DIA VOCÊ VAI TENTAR ME PROCURAR MAS VAI SER TARDE PRA VOCÊ O TEMPO JÁ PASSOU JÁ NÃO DÁ PRA ME AMAR PODE SOFRIR PODE CHORAR JÁ NÃO DÁ PRA ME AMAR PODE SOFRIR PODE CHORAR JÁ NÃO DÁ PRA ME AMAR PODE SOFRIR JÁ NÃO DÁ PRA ME AMAR PODE SOFRIR JÁ NÃO DÁ PRA ME AMAR PODE SOFRIR E AS NOITES FAKEI TE ESPERANDO MEU CORPO SENTI A FALTA DE VOCÊ EM QUALQUER CANTO SEMPRE ESTAVA IMAGINANDO O SEU AMOR E O SEU CARIMO QUE ME FAZ VIVER MAS EU NÃO VOU CHORAR NÃO VOU ME LAMENTAR EU VOU VIVER A MINHA VIDA COM UM MOBAMOR EU SEI QUE UM DIA VOCÊ VAI TENTAR ME PROCURAR MAS VAI SER TARDE PRA VOCÊ O TEMPO JÁ PASSOU JÁ NÃO DÁ PRA ME AMAR PODE SOFRIR PODE CHORAR JÁ NÃO DÁ PRA ME AMAR PODE SOFRIR PODE CHORAR JÁ NÃO DÁ, NÃO DÁ, NÃO DÁ, NÃO DÁ PRA ME AMAR PODE SOFRIR PODE CHORAR PODE CHORAR PODE CHORAR PODE CHORAR PODE CHORAR PODE CHORAR